SQL Injection consiste num ataque que visa manipular as consultas enviadas para o banco de dados de uma aplicação. Assim, podendo não só obter tudo o que está guardado nele, como também inserir livremente dados no banco, sem necessariamente ter acesso direto ao código da aplicação ou às máquinas envolvidas. Essa é uma das vulnerabilidades mais antigas e conhecidas da programação. Ela reside no fato de que, especialmente antigamente, era comum montar consultas SQL para o banco interpolando valores digitados diretamente pelos usuários, em strings. Isso significa que, em outras palavras, o usuário tinha alguma influência sobre a consulta final. A coisa fica interessante quando descobrimos sobre o operador de comentário do SQL, o traço-traço, que permite ignorar todo o resto de uma consulta SQL. Assim, em uma consulta select all from users where email igual email and senha igual a senha, se o usuário possuísse um email válido já cadastrado previamente no sistema, ao digitar ele e finalizar o campo com dois traços, a parte da consulta responsável por verificar a senha seria completamente ignorada, permitindo assim que uma pessoa se infiltre no seu sistema usando outras contas sem precisar das senhas destas. Mas isso ainda pode ficar pior quando falamos sobre Stacked Queries, que é quando uma única string de SQL contém várias consultas SQL juntas, separadas por ponto e vírgula. Se o atacante conseguir supor a consulta anterior ao valor interpolado que ele controla, ele pode finalizar essa consulta, usar ponto e vírgula e iniciar uma nova consulta normalmente, podendo rodar o SQL que ele quiser no seu banco de dados. Existem duas formas de mitigar isso. A primeira e mais óbvia é nunca jamais interpolar valores diretamente numa consulta SQL. Existe o conceito de prepared statements para resolver esse problema, que consiste em deixar placeholders nas consultas, geralmente uma interrogação, que depois são substituídos por valores reais direto pelo banco de dados. Esses valores não são interpretados como SQL puro, e sim apenas como dados a serem inseridos na consulta. Outro método é proibir o uso de Stacked Queries por APIs e qualquer serviço que lide diretamente com dados vindos de fora. Esse recurso deve ser utilizado somente por pessoas com acesso direto ao banco, e confiança, reputação o suficiente para até mesmo executar scripts SQL diretamente no banco, como DBAs e programadores confiáveis na sua equipe. Nunca libere o uso de Stacked Queries para usuários comuns. No começo da internet, por volta dos anos 2000, o SQL Injection foi responsável por, sozinho, basicamente quebrar a internet, já que poucos se preocupavam com segurança na época. Em suma, qualquer formulário de login ou cadastro era suscetível a ataques desse tipo. Assim, se você fosse analista de segurança na época, você tinha um problema fácil de se resolver e que pagava bem, além de haverem milhares desses trabalhos para você fazer. Bom, por hoje isso é tudo. Se gostou do vídeo, deixa um like e se inscreva no canal. Se restou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu irei responder. Até a próxima! Tchau!